Ela é a Caçadora Enói, concorrendo ao item 9, a Cunhão Poranga da Amazônia, é do garantido Isabele. Isabele, 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 o Caldeira, Isabele, Isabele, o Caldeira, Isabele, Isabele, o Caldeira, Isabele, Isabele, o Caldeira. O sol da noite, reverenciado pelo povo vermelho, é a acionalidade, a diversidade amazônica. Se a vida, a força da mulher que se prepara pra lutar Com flechas maracás, ou chamabela pra dançar Fúria, folha larga, tudo foi garantido No sonho renovado, renovada na samba em beira e branca Todas as tribos, eu peço a minha aldeia Eu reverbera a luz da noite para o grande ritual Como vibra na canção da cunha do Pinambar Fúria, rai, rai, macanapela e cada guerra é história pra contar Fúria, rai, rai, anuncia! A tua luta, a liberdade, o carisma! Fúria, rai, 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 força pitada encarnada, traz a bela pra dançar Fúria, rai, 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 rai Fúria, rai, 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 rai,